Essa novinha sem limites, todo mundo tá de olho Quando desce até o chão, o baile todo fica louco Essa novinha me envolve legal, ela desce e quica no grau Ela senta e quica, desce em frente e já me faz delirar Senta gostoso no grau, quica gostoso no grau Senta gostoso, quica gostoso, que hoje eu quero dançar Senta, 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 senta Vai, mulher! Senta, 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 senta Já me faz delirar Essa novinha sem limites Todo mundo tá de olho Quando desce até o chão O baile todo fica louco Essa novinha me envolve legal Ela desce e quica no grau Ela senta e quica, desce em frente E já me faz delirar Ela tá gostoso no grau Quica gostoso no grau Senta gostoso Quica gostoso E hoje eu quero dançar Senta, 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 sento e desce, desce Senta, 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 sento e desce, desce Senta, 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 sento e desce, 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 des